Sei tu, ó, saja é, sei tu, saco saja é Sei tu, ó, saja é, sei tu, saco saja é Sei tu, ó, saja é, sei tu, saco saja é Sei tu, ó, saja é, sei tu, saco saja é Come on, come on Eu falei, tinha viajado pensando E não vem o tempo que eu tenha paz Tudo era diferente, cheia de cor E não sei nem saber o que eu faço As festas eram bem mais legais E a noite ninguém tentava em casa Jorava e outra rua brincar De que poder é queima tua alento Agora teu mães luta para entrar Por que teu amor a gente canta Tem que ver com tudo Super Nintendo Que eu gostava que eu tinha de amor Nada de celular Presente que eu me tinha como celular Super Nintendo Super Nintendo Super Nintendo Super Nintendo Super Nintendo Eu gostei Eu tinha viajado pensando E não fui eu ficando E eu tenho a paz Tudo era diferente Cheio de cor E eu sei Mas só que o que eu faço As festas eram bem mais legais E a noite ninguém tentava em casa Jorava e outra rua brincar De que poder é queima tua alento Agora teu mães luta para entrar Porque teu amor é de cantar Porque teu amor é de cantar Tem regressão de tudo Super Nintendo Que eu gostar, gostar, tinha de amor Nada de celular Pra ser que eu me tinha, que eu não sei Laca, droga Laca, droga Laca, droga Laca, droga Laca, droga